Na tarde desta quarta-feira, por volta das três horas, ocorreu um acidente na rua Vereador Teotônio Vilela, no bairro Dal Ross. A condutora de um Ford Fiesta perdeu o controle do veículo e colidiu com um poche e um muro. Durante o acidente, um cabo de alta tensão foi rompido e ficou sobre o carro. Devido ao risco de o cabo estar energizado, os profissionais de resgate não puderam acessar o veículo nem remover a condutora. Foi necessário aguardar a chegada de uma equipe especializada para desligar a energia ou confirmar que o cabo não estava energizado. Afim de garantir a segurança dos profissionais e possibilitar a retirada da vítima. A princípio, na primeira chegada nossa, ela estava inconsciente, ela está sangrando bastante na região frontal. Agora a gente conseguiu conversar um pouco com ela, ela ainda está bem desorientada, mas infelizmente a gente também não pode aproximar dela para ter uma avaliação melhor pelo risco da descarga elétrica. Nessa conversa, ela chegou a falar o que poderia ter ocasionado o acidente? Não, a princípio ela está muito assustada, ela está perguntando o que aconteceu repetitivamente do que aconteceu e a gente também não pôde continuar muito o atendimento pelo fator risco. No local do acidente, estiveram presentes equipes do SAMU que prestaram atendimento à vítima, o corpo de bombeiros que auxiliou no resgate e também a polícia militar. E aí E aí